Olá pessoal, eu sou Ciania. Se você é novo em nosso canal, seja muito bem-vindo. Para você que já nos acompanha, a minha gratidão. Então hoje, pessoal, nós iremos fazer esse lindo painel utilizando o bambolê. Olha que bacana também para você fazer para a sua decoração. A sua festinha vai ficar muito mais bonita. Então se não é inscrito ainda, inscreva-se em nosso canal, deixa aí o seu joinha e vamos começar. Eu estou aqui com uma cartolina inteira. Então esse é o tamanho que eu vou utilizar. Primeiro eu vou dobrá-la aqui no meio. Depois vou dobrar aqui novamente. Daí eu vou cortar. Então deram aqui quatro partes dessa, né? Deste tamanho. Daí eu vou fazer o seguinte. Vou dobrar aqui no meio. Vou dobrar novamente. Esse é o tamanho que eu estou usando, tá? E vou dar mais uma dobra. Então esse vai ser o tamanho que eu vou usar. Esse retângulo aqui. Olha. Vou dividir aqui. Só para não ficar muito difícil na hora de cortar. Tá bom? Vou aqui desenhar a folha da minha flor. Vou fazer uma dobra aqui. A folha não, né? A pétala. Agora aqui o desenho é igual uma folha. A folha de uma árvore. Olha, eu começo aqui embaixo. Subo. E venho aqui. Tá? Bem simples. E aí vou cortar. Aqui, olha. Eu já tenho. Uma, duas, três, quatro pétalas. Então agora eu já posso usar uma dessas pétalas para fazer a próxima. Riscar a próxima. Que daí vai ficar exatamente do mesmo tamanho. Venho aqui, dobro. Eu quero fazer quatro novamente, né? Já ganhamos tempo. Coloco aqui. Já risco. E já corto. A mesma coisa eu faço com a folha A4. Exatamente da mesma forma que fizemos essa. Daí para a nossa flor, vamos precisar de cinco pétalas de cada cor. Então aqui, olha. Eu vou dar um cortezinho. Já boto logo as cinco juntas. E vou fazer o quê? Eu vou só colando agora todas. Vai ser o mesmo procedimento. Tanto na amarela quanto na branca. Tá? Vai ser desta forma. Tendo feito essa parte, eu vou colar uma na outra. Daí agora eu vou utilizar aqui tinta de tecido na cor violeta. Você pode usar aí tinta de PVA, tinta guache. A tinta que você tiver na sua casa, tá bom? Vamos fazer aqui o sombreado na pétala branca. Então aqui. Coloquei a tinta, tirei aqui o excesso. E vou pintar, ó. Vou dar umas batidinhas. Vai ficar desta forma. Terminou de fazer o sombreado? Vamos agora começar a montar a nossa pétala. Aí você vai passar aqui um pouco de cola. E vai começar a colar, tá? Vai começar montando. Daí agora você vai fazer um círculo de papel e vai colar aqui no fundo. Que é pra ela ficar firme. Tá? Daí pro miolo. Já fiz aqui na branquinha. Olha, eu vou fazer na amarela. Eu tenho aqui uma tira. Que está com quatro centímetros, tá? O comprimento. É o comprimento daquela folha que nós cortamos. E aí, ó. Vamos só dando uns cortezinhos aqui. Até o final. Igual nós fizemos aqui com a branca. Bem simples. Daí agora eu vou enrolar a branca. E em seguida eu vou enrolar a amarelinha aqui em volta da branca. Bom, daí é só abrir aqui, ó. O miolinho. E colar aqui no meio. Então aqui eu tenho um bambolê. Tá? E eu pintei o bambolê com essa tinta dourada, tá? Com esse spray dourado. Ficou bem bacana. Aqui já estou com as flores todas prontas. Então vou começar a montar aqui, tá? Eu não vou fazer folha de papel. Eu vou reciclar essas folhas aqui. Que sobrou do arranjo que nós fizemos, tá? Da floreira. Se você não tiver assim um arranjinho, você faz de papel mesmo. Vou usar cola quente. Vou iniciar aqui pela emenda do bambolê. E aí é só você ir colocando as outras. Eu vou usar o bambolês. Eu vou usar também essa borboleta aqui Que já fizemos no vídeo anterior Vou deixar aí nos cards Eu vou colar ela aqui Então tá aqui pessoal Prontinho o nosso painel com o bambolê Ficou bem bacana essa decoração Como vocês viram Foi bem fácil de fazer essas flores E vou deixar aí nos cards O vídeo ensinando a fazer a borboleta Espero que vocês tenham gostado Beijos e até o próximo vídeo Tchau, tchau Olá, você que quer trabalhar em casa Confeccionando e vendendo Lindas bonecas Lindas bailarinas como essa Então clica no link aqui embaixo do vídeo E saiba mais Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma